Pessoal, vamos falar sobre a Netflix, que decidiu adotar uma postura anti-censura, hein? Olha que coisa interessante. Gostei muito desse posicionamento na Netflix. Essa notícia foi sugerida por William L.F., Dudu Indo e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E se quiser pagar um cafezinho pra mim, eu sempre gravo esses vídeos de manhã cedo tomando meu cafezinho. Tem um botãozinho aí no valeu aí embaixo. Eu agradeço a vocês. Pois bem, olha só que coisa, né? Recentemente a Netflix, vocês sabem, teve alguns problemas com perda de assinantes. Diminuiu pela primeira vez na história da Netflix, diminuiu o número de assinantes. E aí a empresa se viu obrigada a tomar algumas decisões acerca do conteúdo, acerca da organização como um todo da empresa. E ela anunciou uma das coisas que ela está fazendo, é uma mudança nas diretrizes. que incluiu uma sessão agora nas diretrizes lá do conteúdo sobre expressão artística. O que é o recado disso daí? É um recado aos próprios funcionários da Netflix que andavam pedindo muita censura. Por exemplo, o Dave Chappelle é um caso clássico, é um comediante americano, muito engraçado. Já fazia muito sucesso antes da Netflix. E a coisa de alguns três anos atrás, a Netflix contratou ele para fazer especiais de humor na Netflix. E com muito sucesso. O especial dele é muito visto e coisa e tal. Só que as piadas dele envolvem piadas com homossexuais, com pessoas negras. Ele próprio é negro, né? Mas envolve piada com tudo quanto é tipo de estereótipo que você possa falar. E como você pode imaginar, o pessoal da esquerda não ficou satisfeito com esse tipo de coisa. E já há alguns anos tem uma grande campanha para a Netflix expulsar o Dave Chappelle dos quadros da Netflix. Acabar com esse especial, tirar os vídeos. Fizeram muita pressão mesmo. Houve época que os jornais todos falavam e coisa e tal. E basicamente o que a Netflix está fazendo aqui é avisando os empregados. Olha só, o negócio é o seguinte, a gente não vai censurar ninguém por opinião, tá? O curioso é que mesmo com esse posicionamento da Netflix, que é um posicionamento que eu apoio 100%, teve muita gente do outro lado criticando também. O pessoal da direita também critica, porque existem algumas produções na Netflix que são claramente, digamos, progressistas demais, né? Teve um seriado que a gente falou até sobre ele aqui, o Cutis, né? Que era um seriado sobre meninas pequenas de 11 anos de idade, que faziam danças sensuais e coisa e tal. Um negócio realmente ali bem estranho, esse tipo de coisa. O pessoal mais moralista ficou também insatisfeito. Queria também cancelar o Cutis, né? Então, no final das contas, o que a Netflix está falando é que ela não vai fazer esse tipo de censura, que ela vai deixar para os espectadores decidir o que é apropriado para eles, em vez de fazer com que a Netflix censure artistas ou vozes específicas. Ou seja, mesmo que encontremos alguns títulos contrários aos nossos próprios valores pessoais. Dependendo do seu papel, você pode precisar trabalhar em títulos que considera prejudiciais. Ou seja, isso aqui é para os empregados da Netflix que é essa coisa, né? Se você acha difícil oferecer suporte à nossa amplitude de conteúdo, a Netflix pode não ser o melhor lugar para você. Ou seja, está insatisfeito, neném? Pede demissão, sai daí. É contra o David Chappell? É contra a Cutis? Beleza, ok. Pede demissão e sai. E vai trabalhar em outro lugar. Perfeito. Extremamente libertário o ponto de vista da Netflix nesse caso, né? Então, no final das contas, muito bom. Acho extremamente positivo. Veja, a Netflix já vinha fazendo isso, tá? Só não estava tão explícito isso no conteúdo que ela coloca. Ela só deixou explícito que não vai se envolver com essa disputa de briga. E por que ela vai fazer isso? E por que ela fez questão de colocar esse tipo de coisa? Porque um ponto que eu já avisei a vocês, que é um ponto que está acontecendo nessa informação descentralizada e distribuída, é que você começa a formar bolhas de opinião. Uma bolha não aceita a opinião da outra. E as empresas vão ter uma escolha que elas vão ter que fazer daqui pra frente. Ou elas escolhem uma bolha e vão atuar só naquela bolha e vão vender só pra aquela bolha e coisa e tal. É uma alternativa. Elas podem fazer isso. Uma empresa pode ficar totalmente woke, fazer anúncio só woke e coisa e tal, visando aquela bolha mais progressista. Outras podem ir no sentido contrário, fazer material mais cristão ou mais conservador pra atender a bolha conservadora. Essa é uma alternativa. Certamente haverá empresas desse tipo, porque isso de fato acaba dando uma audiência grande pra essas empresas. E se a empresa quiser atender mais de uma bolha, ela vai ter que tentar ser o mais isenta possível, não correr pra nenhum lado, deixar acontecer a coisa toda sem censurar, sem se colocar em posição nenhuma. É isso que a Netflix tá tentando fazer. Eu acho que é uma coisa positiva do ponto de vista de negócio. Essa notícia, na verdade, já tinha sido mandada antes aqui em inglês. Eu tava já pra fazer um vídeo sobre isso, porque não são só esses casos, não. Esse aqui é o caso do Dave Chappelle. É evidente que é o problema mais sério. Houve um protesto de funcionários da Netflix, acho que foi ano passado, se não me engano, que eles falaram que iam pedir demissão. Iam sair da Netflix por causa do Dave Chappelle. E basicamente o que a empresa fez com essa carta agora, com essa atualização das diretrizes aí de expressão artística, é... Você quer pedir demissão, meu filho? Vai fundo, tá tranquilo, tá de boa, não tem problema não. Excelente isso, né? Bom, eu vou aproveitar pra falar algumas outras coisas aqui sobre a Netflix que não tem necessariamente a ver com isso daqui. Então isso daqui, vocês sabem, é uma... É algo que foi motivado justamente pela questão comercial, e é por isso que eu falo, é muito importante deixar claro. Se as coisas estão no mercado, você pode ver uma injustiça hoje. Se a Netflix expulsasse o Dave Chappelle, seria uma injustiça enorme. Mas o mercado tende a se ajustar, e tende a se ajustar sempre favorecendo a maior parte das pessoas. Então ele tende a não ser preconceituoso, ele tende a não ser exclusivo, ele tende a não ser... não incorporar pautas políticas, né? Naturalmente ele tende a isso, o que a gente tá vendo acontecer aqui. Precisou da Netflix tomar um baque pra ver que precisava mudar, precisava deixar claro que não vai entrar nisso daí. Mas não foi só isso, né? O baque da Netflix também gerou outras coisas. Por exemplo, está... Isso é rumor, tá? Isso não é certeza ainda, mas parece que tá em estudos que a Netflix vai lançar uma assinatura com propaganda. Ou seja, você vai ter duas opções de Netflix. Você pode pagar um plano mais caro pra continuar com a Netflix do jeito que é hoje, sem propaganda nenhuma. E você tem uma alternativa mais barata, que você paga um pouco menos, porém vai ter propaganda durante os filmes, durante as séries na Netflix, né? É uma coisa que... Aquele negócio, é o que eu falo, né? Preço combinado não é caro. Se você aceita pagar mais barato, aceita ter o intervalo, paciência, né? Tá tudo certo, né? E segundo eles, pode ser alguma coisa bastante significativa, né? Reduzir bem o valor disso daí, né? A preocupação que eles estão tendo é aquilo que eu falei pra vocês, o fato de que eles pela primeira vez tiveram uma diminuição de assinantes, em parte foi porque eles cortaram a Netflix na Rússia, então tirou todos os assinantes russos da Netflix, isso certamente foi uma das causas da coisa, então foi por um bom motivo essa diminuição de assinantes da Netflix, mas é lógico, isso significa que não cresceu em outro lugar, né? Porque se tivesse crescido em outros lugares, teria compensado essa diminuição na Rússia. Então eles estão visando justamente isso, hoje você tem um plano da Netflix, os planos da Netflix aqui no Brasil estão tudo na faixa de 40, 50 reais, é caro, realmente, né? E daí, de repente, vale a pena se pagar mais barato por uma coisa que tem propaganda. Será? Deixa o consumidor decidir, é a melhor alternativa, acho totalmente válido. Outra coisa que está acontecendo é que ela está enfrentando também processos dos próprios acionistas que alegam que ela escondeu a situação deles, né? Ou seja, que já sabiam que o problema, que não teria tantos assinantes no início do ano, nesse trimestre, só que escondeu essa informação deles e, lógico, isso levou à perda de valor das ações, né? A empresa realmente está passando por dificuldade, mas o que eu estou vendo é o seguinte, se você olhar a economia aí, olhar as bolsas de valores, não é a única não, está cheia de empresa, cheia de problema por aí, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.